As competências socioemocionais são cada vez mais essenciais. Eu sou o Ricardo Vasconcelos e vou te apresentar uma ferramenta que use IA para ajudar a entender os seus alunos, melhorar o engajamento, o clima da turma e assim aprimorar a aprendizagem em salas de aula. Para apoiar o desenvolvimento dos seus alunos, a Microsoft criou o Reflect. Com ela, seus estudantes podem expressar os seus sentimentos de forma segura e expondir o seu vocabulário emocional. O Microsoft Reflect é uma ferramenta nativa do Teams educacional disponível gratuitamente como parte do Microsoft 365. Você pode acessá-la em qualquer instituição de ensino, pública, privada, básica ou superior. Vamos ver como isso funciona. Dentro de uma equipe que eu tenho aqui no Teams, que representa a minha turma, eu vou clicar na opção Reflect. Aqui eu consigo avaliar o que eu quero e como eu quero. Então, por exemplo, como você se sente em relação ao estágio atual do seu projeto? Como você avalia o conteúdo do seu curso agora? Então eu quero saber como que os alunos, como que a minha turma se sente referente à pergunta que eu faço. Mas vou criar uma aqui para você ver como é simples. Eu vou clicar no botão Novo Check-in. Aqui ele já traz algumas perguntas pré-formatadas. Como você está se sentindo hoje? Como você está se sentindo essa semana? Mas eu quero essa aqui, essa opção. Pergunta personalizada. E aqui eu vou colar a minha pergunta. Como você se sente em relação às suas metas para essa semana? Uma coisa que é importante. Aqui em Configurações, eu posso escolher o tempo que esse check-in vai ficar aberto, aonde ele vai aparecer, enfim. Eu vou deixar no canal geral mesmo, da forma que está. Configuração padrão. Vou clicar no botão Criar o Check-in. Pronto. O meu check-in já foi criado e ele vai aparecer lá no meu canal geral. Quando eu venho no canal geral, eu já tenho ali o check-in criado. Como você se sente em relação às suas metas para essa semana? Agora, os alunos podem entrar aqui e eles vão escolher uma emoção que faça sentido ao que eles estão sentindo com relação à minha pergunta. Beleza? Voltando no Reflect, eu quero ver se já teve alguma resposta. E eu tive. Como você se sente em relação às suas metas para essa semana? Então, quando eu clico nesse check-in, ele traz para mim aqui como se fosse ali uma arquibancada. E cada aluno vai aparecer aqui conforme a sua emoção escolhida. Quando eu passo o mouse em cima, ele traz ali que a minha aluna Sabrina, ela se sente empolgada. Então, ela está com empolgação referente às metas dela. Beleza? Eu tenho outra forma de visualizar isso. Então, eu venho aqui nos três pontinhos. Eu clico em Distribuição das Respostas. Assim, eu consigo ver por abas as emoções. Então, para essa emoção, eu não tenho nenhuma resposta. Agora, para essa emoção aqui, que está ali no grupo de empolgação, eu tenho uma resposta da Sabrina Quarantani. Ok? Caso eu queira, eu também consigo mostrar esse valor em porcentagem. E se eu quiser, eu posso voltar para o modo Todos Juntos. O processo de aprendizagem se torna mais eficiente e personalizado quando os alunos desenvolvem autoconhecimento e conseguem focar no aprimoramento de suas habilidades socioemocionais. Nas outras aulas, vou te mostrar ferramentas que tornarão a experiência de aprendizagem mais satisfatória para os seus alunos. Legenda por Sônia Ruberti